E aí 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 Eu tô explicando a parada E o TJ não sai de celular, você tá vendo de qual é, Alisson? Só fica nessa porra Depois na hora da vida Você não sabe o que é pra fazer Aí o Bob louco aí, você sumiu, hein, Bob louco? Tamo aqui na atividade aí, ué Porra, mané Correria, né, mano? Tem que fazer um dinheiro, tá louco? Mané, o negócio é o seguinte, velho A gente tem que dar um jeito De subir lá na área do Nonô E tombar ele Que eu, mas o Alisson aí, ó, eu, mas o Alisson O tio dele chamou a gente, foi ou não foi, ó? Foi, foi O cara tava até, eu achei que tava mirando em mente Eu só achei que, ó, tá aqui O Alisson amarelou O Alisson trancou a rabiola na hora, mané Mas se liga Eu não conheci esse doidão, não Eu não conheci esse doidão Não conhece? Você não conhece o senhor belga? Não, eu não conheci ele, pô Ah, tá Só pra te falar o nome dele E a perna já arrepia Tá louco Mas aqui, mané A gente Sabe, ele é tio do Nonô, TJ Ele é tio do Nonô E o cara comanda a cidade toda, mano Todo mês eu tenho que ir lá e dar 10 mil, cara Ligou todo mês É, é todo mês, mané Tá cara esse negócio Não, e não é só eu, não É E se passar de 3 dias é a cabeça, mané Aí já era, cê ligou? E é todos os traficantes da cidade, né? Não, Alisson Que tem que dar o dinheiro ele lá, mané Com certeza Se não, eu e o cara Chegamos lá Tinha mais de 30 seguranças no Caralho Pois é, pois é Pois é Aqui, ó O negócio é o seguinte Ele, eu falo Eu perguntei Da treta do Nonô Que eu falei que o Nonô Vai querer vir pra cima Ele me falou que eu e o Nonô A gente pode resolver a treta Ele só quer o dinheiro dele Tá ligado? Então a gente tem que dar um jeito de subir lá E apagar o Nonô Pode crer? Só que eu já falei Caralho Apagar o sobrinho do cara E se o cara der a volta por cima aí Aí a gente vai ter que apagar ele também, né? Segurar a onda aí, cara É a mesma coisa de falar que vai dar murro em ponta de faca, né, não? Rapaz, o negócio é que a gente não pode ser burro, tá ligado? Nosso bonde não tá tão pesado assim, não, hein, viado Não, mas a gente Se o cara moscar, se o cara moscar, a gente apaga e intoca, mané Some por uns tempos Vamos descer ali na pizzaria pra ver qual é o movimento da quebrada, mané? Vamos descer lá Vamos enfocar lá Ó, Alisson, demorou-se fazer uma escada aí, hein, ó De ficar pulando aí Não tá dando certo, não, mano É, subi pela corda As ideias desse cara, Bob Lú É forte, velho Chega aí, mané É bom que a gente deixa os bracinhos fortes já Tô ligado, tô ligado A carga da coca lá deu caô mesmo, hein, velho Ah, ficamos sem, velho Olha, tá vazia a pizzaria Ó, cê vê, velho É porque não tem coca, mano Não tem coca na pizzaria, velho Quem vai ficar nessa pizzaria, tá ligado? Quem vai ficar nessa... Não, amor, não A gente precisa resolver essa parada logo, velho Pois é, ô, Bob Eu te deixei no controle aqui dessa área, mané É tu que tava administrando essa área, tá ligado? Olha lá um vapor lá na esquina, ó Só vendendo de burra Como que sozinho não dá, meu? Como que sozinho não dá, pô? Porra, mano Deixa eu ver de qual é desse menor aqui Ô, menor Tá na atividade, mano Qual é, menor? Qual é, atividade, louco? Aí, ó Cê precisar de alguma erva lá pra tu vender Acabar a sua aí, cê dá um toque ninhoz, já é? Não Tá tudo bem, beleza, então Falou, menor Cola aí, as Ninhoz Ô, mano A gente tem que dar um jeito nisso aqui, logo, ó O Nono levou o caminhão da Coca A pizzaria tá vazia Porque a rapaziada não quer ficar tomando o Itubaína, mano Quem vai tomar Itubaína nessa, pô? Não, Itubaína não vira não, já era Pois é, não vira não, mané Eita, que porra é essa aí, mané? Que porra é essa aí? Que porra é essa aí? Mão na cabeça é o caralho, mané? Vaza, rapaziada Vaza, 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 rapaziada Corre, 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 mano Corre, corre Mão na cabeça Tá logo, mané? Vem Eles tão atirando, mané Pula aqui, pula aqui, pula aqui, ó Vem, 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 vem Vem, 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 mané Vem Que porra é essa, mano? Vem, 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 vem Pula aí, mano Pula, 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 pula Vem aqui, ó Vamo aqui, ó Vamo atravessar com cuidado Vamo atravessar com cuidado Vamo atravessar com cuidado Vem, deixa, deixa Ah, lá eles lá Vamo aqui, ó Vem aqui, ó Corre, corre, mano Puta que pariu, mané Caralho, mano Ó os canos invadiram aqui, mano Sobe aqui, sobe aí, sobe aí Os canos invadiram aqui, mané Caralho, mané Puta que pariu, mano Cadê vocês, cadê vocês, mano Cadê vocês Vem, vem, vem Aleixão, aleixão Vai, vai, vai Sobe aí, TJ Caraca, mané Vai, vai, Bob Loco Porra, Bob Tá me empurrando, mané Tá me empurrando Não foge, rapaz, não foge Vai, 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 vai Aqui, Bob Aqui, Bob Aqui, Bob Aqui, mano Aqui, ó Caralho, rapaz Os canos tá tudo ali Vem, 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 vem Puta que pariu, mané Que invadiram mesmo, mano Cadê, TJ Cadê, cadê, cadê Cadê minha rapaziada, mano Vem, Alisson Vem, Alisson Vem, vem Pode pular, pode pular, Alisson Pula, Alisson Pula, Alisson Pula Vai, TJ Pode pular, mano Pode pular Vai, vai, bora Vai, bora Vai, bora Se joga, mano Se joga Porra, mano Caraca, velho Que treta foi essa, meu irmão Como é que tá aí, Bob Logo Tem algum cano aí Qual foi, TJ Caraca, mané Mano, os canos invadiu a favela mesmo E aí, Alisson Alguma notícia, mané Tô vendo aqui, mano Tô vendo Pera aí, deixa eu ver no rádio Porra, velho Chama no rádio Chama no rádio, velho Puta que pariu, mano Tô vendo sinal deles aqui, não Caraca, velho Os canos invadiu com tudo aqui A favela, mano Olha, mano Aí, te liga, te liga Qual foi? A casa caiu, mano A casa caiu lá pro menor lá, velho Como assim? O que aconteceu, maluco? Os policia parece que ia matar ele Ele entregou, foi tudo Ah, tá de brincadeira Lá em frente à casa, ó Lá em frente à casa da tia Lá tá cheio de viatura Levaram as drogas Levaram as armas Tudo, mano Não brinca com isso, não, velho Porra, mano Até parece que polícia vai apagar ele Assim, na favela, mano Falaram que ele tava chorando Será que ele entregou nós, viado? Será que ele entregou nós? Nós ele deve ter entregado, não Porque senão ele já tinha pegado a gente Aqui já, pô Já, já tinha vindo pra cá, já, mano Já tava com o Iger Mas, ô, Alisson Que arma que eles levaram, mano? Levaram foi tudo, mano Pegaram as AK Pegaram as AK Ah, para com isso, mano Agora o Nono tá na vantagem, mano Nossa, mano, que merda, velho Na moral, papai Agora, agora nós... Agora morreu, meu Agora já era Puta que pariu, velho Agora o Nono tá na vantagem Mas esse escano invadia a cidade Invadia a favela assim, mané? Porra Mané, isso aí deve ser fitadada, mano Será? Certeza Porque a gente tava... A gente tava moscando lá na pizzaria, né, mané? Moscando demais, pô Nós tínhamos setando demais Porra, velho Mas os canas não tem moral pra chegar subindo assim na favela, não Não tem, não, mano Eles vieram muito em peso, tá ligado? Ficou o quê? Tinha umas 5 viaturas lá, tia É, sem policial corrupto, certeza, mano Aqui Qual foi? Deixa eu te falar Aquele... Esse tal do Belga aí, mano Esse cara aí, você não paga 10 mil conto pra ele? Sim, sim Dá a fita nele, velho Fala que as policia estão invadindo a favela Esse... Ô, Alisson, dá o papo pro TJ E o que que ele deixou bem claro pra nós? Ele mandou, né, pra aquele lugar, velho Falou que não vai pôr a mão em nada Falou que não vai ajudar a nós mais, não Porque eu e o Nonô Eu e o Nonô Eram os únicos traficantes que ele fortalecia, tá ligado? Ele falou dele desse jeito Mané, eu acho que vocês não vão... Eu acho que vocês não vão concordar muito, não Mas eu tô com uma parada aqui na cabeça, aqui, mano E já sei, já vem, lá vem, pô Diz aí, o que que tá pegando? Vocês tem disposição mesmo, mano? Bora, mano Eu tô dentro, eu tô dentro Só bora Posição nós tem, viado Posição nós tem Tá em disposição, né, se liga O homem nunca foi no sol Porque chega lá e ele vai queimar, não é? Eu acho que é por causa disso mesmo Mas aí, deixa eu dar um papo pra tu Os canas veio aqui Pegou nossas armas, né E levou Tamo desarmado Sabe o que a gente vai fazer? Vamos pegar essas armas aí, mano Vamos... Tá precisando de umas peças novas aí, hein? Tá na chuva é pra se molhar, rapá Vamos buscar as armas Vamos invadir a delegacia, mano Ixi... Delegacia, louco? Vamos invadir a delegacia Delegacia eu já vou um pouquinho pra ir pra trás Opa, aí você não imaginava, não, mano Não, não Vamos invadir a delegacia A gente vai chegar de frente E se ficar a polícia na minha reta, mano Vai morrer Tá ligado? Vai morrer Pode crer? Aí, ó Posso te falar uma parada? Essa arma aqui também mata, viado Pois é, pois é E eu sobrou Sobrou uma outra beiretinha pra mim lá Qual foi? Eu só vou se tiver uma carreirinha aí pra mim Pra eu já entrar daquele jeito, tá ligado? Então, Bob Loco Já preparam lá pra se noiar daqui, Bob Loco Beleza Mas vem cá, a delegacia é grande, mano Não, é só a principal da cidade só, mano Beleza? Oh, tá errado, não Mas eu tô confiante, mané Eu tô confiante, tá ligado? Se for pra morrer, vão morrer como homem Não, mas o que é que eu falei? Se for pra morrer, vão morrer como homem Pode crer? Ah, mas desse jeito aí também é melhor Se for pra cair, vão cair atirando, né? Pois é, ó Vai lá, vai lá Não, levanta aí, mané Vai assim, ó Vai lá e puxa Vai lá e puxa um raio lá, tá ligado? E daqui a pouco a gente desce pra pista Que a gente precisa de um quatro portas pra ir lá na fita Já é? Então deixa eu acender um aqui Deixa eu acender um aqui Vai lá, vai lá, mané Porra, velho Porra, velho O que que eu vou inventar na minha mente, velho? Esses caras não vão pagar caro, mano Vai pagar caro pelo que eles fizeram Tudo tranquilo? Tudo preparado já, rapaziada? Na atividade já, mano Ó, se liga A gente não tem tempo, mano Que eu quero meter essa fita na delegacia amanhã cedo Que é o horário que tem menos policial lá Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, ó A gente vai procurar um veículo que já esteja no ponto já De quatro portas Tem que ser quatro portas, tá ligado? Tem que ter... Não, só que se for quatro portas E se a gente já flagrar Que é um veículo que corre muito Já serve, tranquilo? Demorou, né? Pode crer então, mano O TJ vai comigo O Bob Louco com o Alisson Pode crer? Fechou, fechou Monta aí, mano Pode crer Vambora então Me segue aí, mano Me segue aí, né? Já é Vamos descer aqui, ó Cuidado com as barricadas Que o Bob Louco mandou colocar ali, mané Já é? Já é Já é pro Caveirão Pro Caveirão não entrar, né? É, o Caveirão não entra aqui agora, não, ó Aqui só entra o Rokan Pô, louco, mané Como assim, Rokan? É, de moto eles entram, pô De moto eles entram De moto eles entram, mano Nossa, mano Vou apagar o fato Apaga o farol aí, mané Apaga o farol aí, ó Apaga o farol aí, mano Colocar uns dentes de jacaré Aqui, ó Vamos entrar aqui na 2-2 aqui, ó Vamos entrar aqui na 2-2 aqui, mané Tô ligado Cadê? Cadê? Mano, aqui é muito escuro, velho Aqui é muito escuro, mano Aqui é muito escuro Aonde? 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 Aqui, ó Esse golfão aqui, ó Esse golfão aqui? Caraca, mané Você enxerga de longe O carro tava lá na frente ainda Pega aqui, pega aqui, pega aqui Pô, marca aí Ô, Alisson, Alisson Já fecha ele então Já fecha lá então Já fecha lá então, Alisson Vou fechar aqui já Fecha, fecha, fecha Quem vai dirigir esse carrinho aí dele? É nóis, é nóis Vambora, vambora, vambora Meu irmão, sai do carro aí, meu irmão Sai do carro aí, meu irmão Sai do carro, sai do carro Pera aí, cara, pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Que porra é essa? Um portão, velho Um bombadão desse com a vozinha fina Ô, mano, meu irmão Sai andando, meu irmão Sai andando, meu irmão Sai andando Vai, 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 meu irmão Sai fora Vai embora, meu irmão Vai embora Ô, rapaz Vai embora, rapaz Vai embora, rapaz Olha lá, quase foi atropelado Aí, o negócio é o seguinte Bob, louco Assume o controle do carro aí Vambora, TJ Pega a moto lá Pega a moto lá, Alisson Cadê o TJ? Monta aí, monta aí, monta aí Tô montando aqui, mano Bora, 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 bora Caraca, mané Deu certo, deu certo Deu certo, rapaziada Caramba, roubar carro é muito fácil, mano É muito Nossa, velho Eu tô, eu tô Mano, eu tô Entra aí, Alisson Onde a gente deixa os carros aqui, mané? Aqui, aqui, ó Vai para onde? Vai para onde? Para aqui, 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 ó Pode vir aqui, ó Caraca, velho Mano Cadê o Bob louco? Cadê o Bob louco? Tá aqui Entra aqui, entra aqui, Bob Entra aqui, Bob Entra aqui O que tem dentro desse golfeiro aí? Mané, tá muito escuro aqui, velho Velho Que treta foi essa, velho? Quase que eu comecei a rir lá O cara móvelzinha fina O cara móvelzinha fina, tiozão Bombadão, fortão, tá ligado? Fica, cara, mano Sem camisa, mano Rapaz, eu tremi na base Na hora que ele saiu do carro, tá, mano? Aí a voz do cara é fininha, mano Meu carro não, meu carro não Mas de boa, rapaziada, ó As armas que a gente tem É essa daqui, tá ligado? Eu tenho essa beretinha aqui, ó Que dá 12 tiros de uma vez, ó Se ligou? 12 tiros Não, eu tenho pente para ela aqui, mano É bala, eu tenho prega Ela estava ali na mercearia, tá ligado? E o negócio é o seguinte Vamos ir logo de manhãzinha Pode crer? Colete a gente tem Não é para amarelar Matar os policial que tiver na entrada Entrar, pegar as armas e sair vazado Já é, a gente vai ter pouco tempo Até chegar a reforço lá O menor Oi? E o menor? Que menor? O menor que entregou as armas lá, viado Ah, o vapor lá que eles prenderam? Vai trazer ele? Vai trazer o papel Não, mané Se depender de mim vai ficar lá, mano O cara entregou a gente, tá ligado? E você tá ligado O que a gente faz com o X9, né? Demorou demais aquele moleque Tá ligado o que é que faz com o X9, né? Então deixa ele lá, mano Pode crer? Pode crer, então Ah, então, rapaziada Ninguém, vamos nem dormir, beleza? Dá um raio lá para ficar elétrico Já é? E vamos só para se preparar Já se prepara os coletes para mim, Alisson Já é? Pode crer Já vou deixar separado Beleza Que aí a gente só vaza lá amanhã cedo E pega as armas, mané É para pegar tudo que conseguir, beleza? M16, parafal, AK Tudo que tiver lá, é nóis? Tranquilo Beleza, mané Vou subir ali que eu vou tomar uma serva, velho Cadê? Está todo mundo preparado para a missão? Bora, bora Vamos embora Agora é a hora, mano Entra aí, entra aí Todo mundo entra na nave aí Colete, munição para as pistolas Se ligou? Sai daqui, bicho Sai daqui Entra aí, pô, deixa o gatinho da dona Maria aí É um gato ali Bora, bora Caraca, mané Essa mulher tem um suíme com esse gato aí, mano Não é, fala nada com ele Não é capaz dela matar ele por causa desse gato Vamos embora, rapaziada Sem amarelar na missão, beleza? É para chegar, a gente vai botar o terror nos canas Mas e aí? Se pegar um de nós, como é que fica? Não, pô, ninguém vai ficar para trás, não Isso aí eu te garanto, beleza? Pessoal, vamos ver aí então, mano Só vamos ver dessa parada, então Ninguém vai ficar para trás, não A gente vai entrar, pegar as armas lá na delegacia Pode crer E se pá, a gente sai até pelo fundo, mané Eu acho que é mais viável a gente Tipo, deixar o carro lá no fundo Na fuga E já entrar pela frente e já sair para o fundo O que você acha, Bob Loco? Certo, vamos embora Beleza Pode crer, mano, pode crer Então vamos sair vazados, rapaziada Atividade, hein, atividade Demorou, bicho Aí, ó, o negócio é o seguinte Ah, Alisson, vai ser tu que vai ficar aqui fora Beleza, meu mano? Pode crer, já vou ficar aqui na atividade Se aparecer, eu já vou pipô Vou deixar você aqui, ó Vou deixar você aqui, ó Já é? Já é, já é Isso aqui, ó Isso aqui dá para entrar qualquer um Entre esse portão lá, beleza? É sensor, ó Se liga, se liga Coloca as armas na cintura Ó, Alisson, fica ali, mano Fica perto do carro, já é? A gente vai sair pelaquela porta ali, tranquilo? Tranquilo, tranquilo Vem cá, vem cá, rapaziada Vamos entrar pela frente Vamos entrar pela frente Atividade, mano Atividade, pô Atividade, atividade Cadê, 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 cadê? Cadê o Bob, louco? Corre, mano, corre Ó, atividade, TJ Já tá com as mochilas Colocou as mochilas para a gente Colocar as peças, né? Tranquilo Peraí, peraí Vai com calma Vai com calma Ó, já vi polícia ali, mané Nossa, tem Ó o tanto de viatura aqui, mano Sirene vingada ainda Sirene Mané, já tome esses canas já Já tome esses canas Já deitei um Já deitei um Já deitei um, mané Ó lá, ó Lá do outro lado, ó Lá do outro lado Boa, mano Boa, 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 boa Agora deve ter mais lá dentro Deve ter mais lá dentro Beleza, vamos logo Vamos logo Então tome Então deita eles Deita eles Deita eles Deita eles Deita eles, mané Ó, mete bala nesse vídeo tudo aí, ó Isso, boa, garoto Matei mais um ali, mané Ó, vamos entrando Vamos entrar Ali, 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 ó Ali o bando ali Cuidado, mané Deita esse cara Deita esse cara Deita esse cara Tombou, tombou Vamos fazer a limpa aqui, ó Vamos olhar se não tem Então deita, pô Deita ele, deita ele Caraca, mané Tombou, tombou Acabou, acabou, acabou Aqui, ô, ô Bob, louco Chega aí, Bob, louco Chega aí É aqui, mané É dentro dessa sala aqui, ó Que tá ligado Que fica as armas Olha ali, ó Entra lá e já pode encher as mochilas Que eu vou ficar aqui fora Já é? Caraca Qual é, Alisson? Tá na escuta, Alisson Mané, a treta aqui tá tensa, mané Tá tensa aqui dentro, velho Tinha polícia demais aqui, mano Carai, velho Acelera aí, mano Acelera aí, ó Pega mais, pega mais, mano Aqui, ó Agora aquela sala ali é colete, TJ Ó, essa sala aqui é colete, mané Pega lá, ó Aqui, aqui Troca de mochila comigo Me dá a sua aí, me dá a sua aí Encha a minha agora Porra, mané Tá pesado essa mochila sua, hein Mais boa, boa, boa Caraca, mané Deixa eu olhar aqui, velho Ó, tá chegando mais polícia, mané Tá poli limpo é o caramba Tá chegando mais polícia Ó a viatura que apontou ali, mané Entra, Bob Entra, Bob Não fica aí fora, não, mano Entra aí, entra aqui Entra aqui, entra aqui Ali, ali, ó Tá vindo Tá tentando vir, Bob Tá tentando vir, mano Ali, ali, ali Caraca, mané Toma esses canas tudo, velho Caraca Vai lá com o TJ Pegar colete lá, mano Vai lá com o TJ Pegar colete lá Já peguei o colete lá Então enche a sua mochila, Bob Louco Enche a sua, mano Porra Caraca, velho Aqui, 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 mano Ó os canas aqui, mano Ó os canas aqui, ó Caraca Qual é, Alice? Tá na escuta aí, Alice Mano A coisa aqui tá feia, mané Tem até helicóptero aqui, mané Tem até helicóptero aqui, ó Caraca, mano Aí, vamos sair fora, rapaziada Vamos sair fora Pegou tudo, pegou tudo Vem aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui, ó Caraca, mané Eu espero que aqui não tenha ninguém, não, mané Vem com calma aqui, ó Vem com calma Tô invadindo, vem logo, vem logo, vem logo Caraca, o vapor não tá nessa daqui, não O vapor foi pra outra, olha aí Tudo fácil, mané Vambora, 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 vambora Vambora, vambora Ó, ó Tô escutando só a sirene, mané Tô escutando só a sirene Cadê, cadê, Alice? Cadê, Alice? Entrei, 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 entrei Cadê o resto, rapaziada? Cadê? Entrei, 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 entrei Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Ó, rapaz, ficatividade Ali, ali, o que que é aquilo ali, mané? O que é aquilo ali, ó Caraca, vambora, vambora, vambora Quero treta com esses caras, não Quero treta com esses caras, não, mané Puta que pariu, velho Cuidado aí, cuidado aí, mano Não, fica atividade, fica atividade Aqui, ó Eu vou tentar sair da cidade, beleza? Tá tranquilo? Beleza, beleza Mano do céu, puta que pariu Caraca, velho Caraca, vambora, 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 rapaziada Vambora, vambora Puta que pariu, mano Cadê esses canos? Cadê esses canos? Tem mais aí, tem mais aí? Abina aí, ó, na contramão ali, ó Então, 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 fuzila, mané Fuzila, fuzila Pode bagunçar esse carro aqui, ó Pode quebrar os vidros dele Vambora, mano, vambora, vambora Caraca, isso Cuidado pra não me acertar aqui, hein Só mete bala, só mete bala, só mete bala Só mete bala, mané Só mete bala Porra, mano Ai, caralho Não, não, suave, 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 suave Tô tranquilo aqui na direção, mano Só fortalece aí, ó Puta que pariu, mano Ali, ali, outra viatura ali, mané Outra viatura Nossa senhora Caraca, velho O carro rodou, mané Calma aí, Alisson Você não fica atirando pro meu lado, não, Alisson Caraca, velho Ó, vou subir, vou subir e sentir daquela represa abandonada lá, pode crer Ó os carros tudo rodando, mané Puta que pariu, velho Puta que pariu, mano Vambora, 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 time Vambora Caralho Apoio O carro rodou O carro rodou F facts O carro rodou